Olá família, meu nome é Paulo Vieira, você está aqui no X, estou sabendo, vou tentar fazer um voo aqui, vamos ver se a gente consegue, o satélite vai aparecer rápido, demora para mim o satélite às vezes o bichinho é ruim para pegar satélite começou a aparecer já vou configurar aqui o retorno dele vai ficar o retorno a 80 então então o 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 12.3 aqui, 12.3, 310 já, 310, vamos ver o que a gente consegue aqui, 400, 450, a gente tem que chegar no 1,5, pelo menos a 12 volts, né, para conseguir o que a gente está querendo, 600, e vamos indo, 700, esse aplicativo aqui é muito bom, baixamos aqui para 12.2, ficamos a 800, 900, 900, 1km, 1km, e vamos usar um km com 12.1, e aí 1.200 metros 12.1 1.400 o fpv está fluido o fpv está fluido 1.700 12 volts baixou para 1.9 11.9 estamos chegando aqui no 2km 2km está com 11.9 está bom está fluido ainda baixamos para 11.8 mas está fluido 2.300 2.400 2.400 2.400 2.400 3.400 3.400 3.400 4.400 4.400 3.400 3.400 Vamos nos 3km aqui. Vamos fazer pelo menos 3km. 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 Está vendo? 3km. Vamos jogar 3km. 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 Drone low voltage. Stop return home. Voltou com 3.474. 3km. 3.474. Então, o marco de tudo certo. E lá ele conta negativo. Agora é o sofrimento. Agora é o sofrimento. Debaixo para 60km. Distance Limited. Distance Limited. Distance Limited. Agora é tenso. Interessante. Eu tinha marcado o retorno dele para 80km. Distance Limited. Distance Limited. Distance Limited. So hit me. Head back. It's tight. It's tight. My shirt, eyes wide. Eyes baby, I'm yours. Drone low voltage. I baby, I'm yours. Whatever you say go. Distance Limited. Distance Limited 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 Não foi tenso. Misericórdia. Se você gostou, deixe seu like, compartilha. Faça parte da família Chito Sabiano. Estamos aqui no long range. Chegamos aqui a 3,5. Distance Limited. E para voltar é sempre tenso. Estamos aqui a 600 metros. Drone Low Voltage. Distance Limited. Para voltar é sempre tenso, rapaz. 11.1. 400 metros. 300 metros. 300 metros. Já consigo ouvir o barulho dele. Achei. Já enxerguei o bichinho. Distance Limited. Stop Return Home. Drone Low Voltage. 11.1. É, gente. Chegamos a 3,5. Chegamos a 3,5. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, compartilha. Faça parte da família Chito Sabiano. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Drone Low Voltage. Estou em salvo. Deixe seu like, compartilha. Faça parte, assine, compartilha. Se inscreva no canal, gente. É isso aí. Chegamos a 3,5. Você, eu deixei. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma